Teve confusão no início da tarde em Governador Valadares, na região da Praça dos Pioneiros, no centro da cidade. Um homem foi detido por populares depois de assaltar um idoso na Avenida Brasil. Ele roubou uma nota de R$ 100 e saiu correndo. Um vigilante presenciou o crime pela câmera de monitoramento de uma faculdade que fica próxima ao local onde o fato aconteceu. Ele conseguiu alcançar o homem e detê-lo até a chegada da polícia. A situação foi registrada por quem passava pelo local. Infelizmente, o dinheiro roubado não foi encontrado com o suspeito, que foi levado para a delegacia de polícia civil. E lá os policiais descobriram que ele é um foragido do Poder Judiciário. E aí